E eu fiquei um tempo sem gravar vídeo, mas estou de volta aqui Estou agora com o meu saco Parei agora, não tenho que jogar... Minecraft, agora estou fazendo o meu saco Vou jogar um aqui, combate solitário Não é, cara Inscreva-se no canal, deixe o like E assine o sininho de notificações para receber o vídeo que vai sair novo no canal De coach Estou machando aqui Estou am Mini Estou chorando Estou nervosa Estou nervosa Estou muito tão feliz Estou nervoso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uau, você está escondido... ...não eu não vou... Eu quero... ...ehh... ...deixão... ...ah, eu quero ver... E aí eu... E aqui não vai vir ninguém É aquele barco que ficou escondido E aqui não vem E aqui Opa, olha Opa, olha Acho que não ganha mais Não vou ver Não vou ver Não vou ver O que é que eu vou agora? O que é que eu vou agora? O que é que é que é? A gente vai pegar o fim Rosa tá clássicos Clássico 13 A gente vai pegar o core E a gente vai pegar o rosto Ah, eu vou pegar o maior O que é que é que é que é que é que é recommended E eu vou pegar o maior E eu vou pegar o mais Como é que 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 é Eu vou pegar o maior Vamos lá. 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 Aqui. Secau! 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 O que é isso? é o que? Como que uma bola? Essa é a outra que o apagou. Então, ela tem um papel profundo. Então, vamos. Essa é a vaca. um pouco Bom galera, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado Se gostou deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho de satisfações que nem eu falei nesse vídeo Então, até a próxima, fui!